Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Nino Denani e esse primeiro vídeo do ano onde a gente vai conversar a respeito de uma coisa muito legal e bastante importante pra você começar esse ano de 2022 muito bem, né? Pra você conseguir expurgar de você todas as energias ruins, os espíritos que estão enchendo o seu saco aí, pelo menos esses que são mais tranquilos, né? Que você não precise contratar um mago, um pai de santo, um dirigente espiritual, alguma coisa assim pra te ajudar, né? Essas coisas mais do dia a dia pra que você tenha um ano bom daqui pra frente, né? A gente tá no primeiro vídeo do ano, então eu acho que é muito legal você já começar de uma forma boa e por isso a gente vai começar falando do banimento, que é um dos itens mágicos, uma das ferramentas dos magos mais importantes, é o segundo passo das cinco pontas do pentagrama, é a segunda ponta da estrela de um ritual, por exemplo, né? E no vídeo de hoje eu não só vou falar pra você o que é um banimento, como também vou te ensinar a fazer um lá no final, vou te ensinar a fazer um banimento super simples, uma coisa bem legal pra você conseguir fazer quando você quiser e quando você achar que tem que ser feito aí na sua casa, tá? Mas pra isso, antes, como magia é conhecimento e é o conhecimento que ajuda a gente a mudar a vida, eu preciso explicar pra você o que é um banimento e principalmente por que que nós magos usamos esse banimento, vamos lá? Antes da gente começar o vídeo, eu só vou pedir pra você se inscreve aqui no canal, clica no joinha se você tá gostando, pra algumas pessoas tem a ferramenta de aplauso aqui embaixo que é pra dar tipo uma doaçãozinha em dinheiro se você tá gostando muito do nosso trabalho. Então, clica em joinha, se inscreve e se você gostar do vídeo lá na frente, clica aqui também no aplauso pra você dar essa força pra gente, tá? Vamos pro assunto então. Então, como eu disse pra vocês, o banimento é a segunda ponta da estrela, né? A segunda ponta do pentagrama de um ritual, que quer dizer que é a segunda de cinco, né? Já que é um pentagrama. Por que que a gente faz o banimento nessa sequência? Antes do banimento tem a construção do círculo mágico ou a construção do círculo de proteção. O banimento, então, ele é feito pra que a gente consiga isolar aquele ambiente criado de energias externas e ou espíritos, julgando que espíritos existem. Então, quando nós vamos fazer um ritual, a gente constrói um espaço mágico usando o nosso círculo de proteção, né? Que não necessariamente precisa ser um círculo. Pode ser, por exemplo, esse quarto aqui. As paredes desse quarto serão o meu círculo mágico. Ou as paredes que envolvem essa casa. Ou eu posso fazer uma esfera de proteção que vai cobrir 360 graus deste imóvel aqui ou desta casa, enfim. Lembrando que quanto maior for o seu campo, mais poder mágico você precisa ter. E tá entre aspas aqui, porque não tem como a gente mensurar isso e nem como você saber se foi realmente efetivo até você ser atacado e a barreira quebrar, né? Quando a barreira quebra, a pessoa fala, nossa, não consegui. Nesses momentos servem também o banimento. Mas vamos continuar a nossa história aqui. A gente, então, construiu o nosso círculo mágico. Ou seja, nós separamos o espaço sagrado, que é onde a gente tá agora, do espaço profano. Eu sei que falar sagrado e profano, algumas pessoas vão interpretar isso como religioso, né? O sagrado traz o ranço da palavra, do conceito religioso pra gente. Mas sagrado nesse quesito, quando a gente tá falando de magia, não tem nada a ver com religião. Sagrado aqui é o que é, para você, importante. Quando nós estamos fazendo um rito, o que vai acontecer dentro do círculo mágico é o que importa. O resto é esquecível, é não notável. A gente não vai se preocupar. Em giras de Umbanda, por exemplo, é muito comum a gente ouvir os dirigentes falando para os médiuns. Presta atenção aqui dentro, deixa sua vida lá fora, lá fora, né? O campo santo da Umbanda é um círculo de proteção que os Umbandistas constroem sem necessariamente saber desse conceito, certo? Então, quando a gente termina de montar o nosso círculo de proteção, delimitamos o espaço sagrado aqui, é o que importa, do espaço profano, aqui não importa, a gente vai realizar um banimento. No caso de um rito mágico, a gente realiza o banimento para limpar o espaço sagrado. Crowley vai contar para a gente, por exemplo, que todo o espaço é um espaço natural, né? Ele existe naturalmente, ele faz parte da natureza, e aqui eu não estou falando de natureza flora e fauna, estou falando de natureza no sentido de é natural, não é sobrenatural, sacaram? É natural, ele existe no planeta. O que quer dizer que o tempo todo há trocas energéticas aqui e também há passagens espirituais para aqueles que acreditam nesse sistema de crença espiritual, tá? Ou seja, todo o espaço está contaminado pela energia do meio e também serve de passagem espiritual. Quando a gente traça o nosso círculo, a gente pode ter travado uma série de energias naturais neste espaço e ou espíritos, que a gente está impedindo que eles saiam, certo? Nesse momento, nós vamos realizar um banimento para permitir a saída dos espíritos, no caso de algumas pessoas, expulsar os espíritos, eu não gosto muito dessa palavra, e também tirar as energias do lugar. Por que é necessário tirar essas energias? Porque quando nós vamos fazer um rito mágico, a gente precisa preencher o lugar com a energia específica para o rito mágico. Ou seja, a gente precisa definir que tipo de egrégora vai ser montada ali. E se a gente tiver com energias naturais nesse local, a nossa energia, a nossa egrégora, vai ser contaminada por isso. Imagina assim, você está num grande liquidificador, certo? Você está num grande copo de liquidificador, e você quer montar uma egrégora de suco de laranja. Então você, quanto mago, vai pegar diversas laranjas, descascar as laranjas, e colocar nesse copo de liquidificador onde você está. Se você ligar agora e bater o copo de liquidificador, vai virar uma laranjada, certo? Virou um suco de laranja. Entretanto, quando nós estamos falando de energias naturais, é como se nesse copo do liquidificador tivessem resquícios de todos os outros sucos que já foram batidos aí. É como se você não lavasse esse copo. Então, tem resto de suco de limão, tem resto de vitamina de banana, tem resto de vitamina de abacate, tem resto de iogurte, tem um monte de coisa aí. Você fez o seu suco de limão, e ele está contaminado com todas essas outras sobras de sucos que lá estavam. O banimento é exatamente lavar o copo do liquidificador. Entendeu? Não que possa dar algo muito ruim dentro de um rito mágico, dentro de um círculo mágico, quando você vai realizar seu intento sem banimento. Mas é muito provável que a sua egrégora esteja contaminada e por isso seu intento não funcione. Seu rito não dê resultado. Ou dê um resultado diferente do que você imagina. Porque a energia, o suco de laranja, está com outros sabores misturados ali. Então, um mago vai realizar seu banimento num rito pra isso. Pra deixar o espaço cru, por assim dizer. Sem nenhuma outra energia. E conseguir montar a egrégora que ele precisa de uma forma mais pura possível. Sem contaminantes. Tá? Mas, e você aí na sua casa? Pra que que você pode montar um rito de banimento? O banimento, como eu disse, serve pra banir. Né? O próprio nome que está dizendo. Então, muitas vezes, você está com aquela energia meio ruim, sabe? Você acorda com uma energia meio ruim. Você acorda meio blé. Sabe? Então, um jeito muito legal de você fazer pra você combater esse estado de blé é você resetar a sua energia. Muitas pessoas fazem isso com banho de sal grosso. Né? Ou com banho de ervas. Que também é um tipo de banimento. Beleza? Lógico que os banhos de ervas que servem para tirar a energia. Né? Os banhos de ervas que servem pra se te reenergizar não é um banimento. Tá? Só que não importa aqui se é um banho de erva, se é um rito complexo ou se é qualquer outra coisa. O que importa pra um rito de banimento funcionar é como a sua mente vai estar preparada. Nós do hermetismo costumamos falar que o todo é mente e o universo é mental. É uma das sete leis herméticas que você pode procurar e logo, logo vai ter vídeo aqui no canal sobre isso. Já tem uns vídeos antigos sobre as leis herméticas, mas eu quero fazer uns vídeos mais novos, mais atualizados, tarará. Então, aguarde aí, tá? Se você quiser saber mais, tanto sobre banimento como sobre as leis herméticas, eu vou recomendar que você entre aqui, teoriadamagia.com.br que é um curso que eu ofereço mega completo de magia. Tem aí módulos específicos de sistemas mágicos como Wicca, como magia nórdica, magia do caos, com professores especializados nesses sistemas. Então, nós temos um sacerdote wiccaniano lá, nós temos um mago do caos, falando de caos, e nós temos um historiador especialista em magia nórdica falando sobre magia nórdica. Além de diversos módulos para falar, inclusive, gnose, entidades metafísicas, como você entrar em contato com essas entidades, um monte de coisa muito legal. Então, entra aqui, teoriadamagia.com.br, a Universidade Mágica. De qualquer forma, antes da gente começar, eu preciso falar para vocês que o ritual de banimento, ele embora possa usar diversos artifícios, e você pode criar o seu próprio ritual de banimento aí na sua casa, ele precisa usar os artifícios, usar a história que você está contando para treinar a sua mente para estar protegida. Ou seja, todo aquele arcabouço ritual que a gente faz, como o RMP, no Ritual Menor do Pentagrama, você vai traçar pentagrama nas paredes, etc e tal, você tem que fazer isso enquanto prepara a sua mente para estar banindo as coisas. a sua mente tem que usar essa narrativa que a gente chama, tá? Todo ritual, ele é uma narrativa construída pelo mago para que a sua mente esteja sendo manipulada por você mesmo para estar banindo. Ou seja, digamos que você está aí na sua casa, acordou meio black, como eu falei, e quer fazer um banimento para o seu dia ser melhor. Você da Umbanda, então você está acostumado com banho de ervas, né? Como eu disse lá, o banho de sal grosso. Você sabe muito bem que para a Umbanda uma das narrativas usadas é que Espada de São Jorge é um ótimo banidor, né? A Espada de São Jorge corta a demanda, né? Que o pessoal geralmente fala. Então, beleza, aproveita esse arcabouço que você já tem dentro de você. Nossa, a Espada de São Jorge, então ela serve para banir. Faz lá o seu banho de Espada de São Jorge ou só pega um galho de Espada de São Jorge e enquanto você está passando a Espada de São Jorge em você, realmente visualiza na sua mente esse blé, essa energia blé que você está indo embora. Você pode, inclusive, dar uma forma para ela. Imagina que você está, né? Segura lá, chega lá na sua sala, pega a Espada de São Jorge e mentaliza que você está coberto de piche, por exemplo. Esse piche é o símbolo mental que você está usando para a energia ruim. Quando você vai passar a Espada de São Jorge, você vai visualizar enquanto você passa esse piche indo embora. Isso já é um banimento, né? Digamos que você quer banir espíritos. Olha, Nino, eu acho que eu estou sendo aqui obsediado, então eu quero mandar esses espíritos embora. Você pode fazer uma coisa muito legal, porque a narrativa vai ser criada por você, certo? Então você pode pegar um pano de prato que todo mundo tem, pano de prato, beleza? E você vai colocar nesse pano de prato toda a energia que você tem para combater esses espíritos. Então você pode, de novo, fecha seus olhos, constrói a narrativa, constrói a cena de vários espíritos na sua casa. você pode inventar esses espíritos como se fossem monstros, né? O Rodrigo Bonsalver lá do Spook gosta de falar de bestiais, espíritos que parecem bestas, né? Cria essa imagem na sua cabeça, pega seu pano de prato e fecha o olho e reveste ele com uma energia dourada, né? A energia dourada representando aí a bênção da sua própria energia e começa a girar espalhando essa energia pelo seu cômodo ali e isso vai dentro da sua mente tirando os espíritos de perto de você. Olha que ritual de banimento legal feito com pano de prato. A grande situação que vocês precisam ter na mente de vocês e aqui está todo o segredo que eu prometi é que a magia está na mente, tá? Os ritos Goetia, magia noquiana, seja lá o que for, eles são construídos como uma forma narrativa, né? Alguém criou uma história para inserir as pessoas dentro dessa história e isso mudar a mente da pessoa, ela vai adentrar na narrativa. Então quando você vai numa igreja católica, por exemplo, que você tem o ato da missa, né? A missa o que que é? É uma narrativa, uma história sendo com toda a missa, tá? Não só o que o padre fala, mas a igreja, os bancos, né? Os genoflexórios, o altar, a hóstia com vinho, toda a história do cristianismo, tudo isso é uma narrativa construída para inserir você fiel dentro da narrativa. Quando você está lá dentro, automaticamente a sua mente muda para a narrativa que está sendo contada e aí você coaduna, você começa a fazer parte da história. Isso é um rito mágico. Então você pode criar seu próprio rito mágico dentro das suas especificações na sua casa desde que ele seja forte o suficiente, essa narrativa seja forte o suficiente para te causar alterações mentais. Certo? Isso é um rito de banimento. É quando o mago conta uma história para convencê-lo de que ele realmente está tirando as energias de lá, tirando os espíritos de lá e agora você também pode fazer aí na sua casa. Mas antes de você começar, eu só queria te pedir para colocar aqui embaixo no campo de comentário se você tem dúvidas sobre o assunto. Eu expliquei legal? Não expliquei? Ficou dúvidas para vocês? Porque assim eu consigo abordar o tema de uma outra forma se for necessário. E mais do que isso, se você realmente está com dúvidas, dúvidas pontuais, torne-se um membro do canal, porque aí você vai entrar lá no grupo de WhatsApp dos demoninos, os meus queridos, e lá a gente pode conversar a respeito disso direitinho, tá? Se você não quiser ou não conseguir por algum motivo entrar aqui nas iniciativas que eu tenho, que estão lá no canal, no rito coletivo, no teoria da magia, no práticas de feitiçaria, você pode entrar aqui no grupo, se tornar um membro e ir lá para bater papo. Claro que lá no grupo dos demoninos é uma coisa mais informal, uma coisa mais de amigo, mais de família, mas de vez em quando as pessoas, inclusive eu, podemos tirar dúvidas, beleza? Então por hoje é isso, eu espero que você tenha um ótimo dia, espero que você seja uma pessoa melhor do que você foi até agora e tchau!